E galera do canal Guerras Bleach, Marley na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Souls E hoje aqui, como vocês já estão lendo no título do vídeo, é um vídeo resposta, cara, olha só que legal Primeiro vídeo resposta aqui que eu tô trazendo pra vocês, embora eu acredito que isso não seja tão comum Mas também não é nada polêmico, nada de briga, nada disso, é apenas aí um contra-argumento De que Marley é exatamente, olha só Recentemente aqui no canal, ok, esse vídeo vai tá saindo aqui na terça e na segunda No caso que é o dia que eu tô gravando esse vídeo resposta aqui Eu postei aí um vídeo que o título é a trinca mais forte da história do jogo E aí a miniatura, a capa do vídeo tá trinca criminosa, que tá ficando famosíssima aí Que no caso é aquela trinca aí da Neliel de Natal, vamos tá vendo aqui Na verdade começando aqui, né, da Inoi, olha só, tem a Inoi no meio Inoisite aqui, braba Tem A Nemo de Halloween e tem também a Neliel de Natal, essas três aí compõem a trinca criminosa E nesse vídeo, alguns players aí, alguns inscritos do canal trouxeram aí um contra-argumento forte, verdadeiro Que foram quais? Eles disseram que Eu vou tá, olha só, eu vou tá deixando aqui Vou tá deixando aí na tela, print pra vocês verem, olha só, nesse momento aí eu vou tá deixando print pra vocês verem Eles falando isso E o que tem total sentido, o cara aí, a Hayneko, a Hinamori e a Lisa de passe Realmente aí tem um poder muito forte contra essas personagens Mas minha intenção do vídeo é tá mostrando pra vocês que não cautera, cara Não, é, acaba com as personagens A não ser se a pessoa que tem essa trinca não saiba contra-atacar Olha o que eu tô falando, tô dizendo que vão atrapalhar muito Se um cara tiver essas três contra o trio criminoso aí, é óbvio que vai dar dor de cabeça Vamos lembrar aqui, dentre essas personagens A Hayneko, principalmente se tiver com arma Vamos aqui na habilidade, olha só Ela vai tá abaixando a taxa de resistência em 60% Ou seja, cara, tira mais da metade ali da resistência É pra deixar papel mesmo, a front line E tira também aí, é uma porta Não, ele diminui 25%, perdão, a taxa de resistência Foi 60%, essa é uma parada idiota, né Mais da metade, ele tira 60% de taxa de cura Ou seja, mais da metade da cura que você ia executar ali A Hayneko, ela atrapalha E ainda tira 25% de resistência Ou seja, deixa ali bem mais baqueada a sua front A outra personagem que foi citada, vamos lá A gente vai procurando aqui, o importante é isso Eu acredito que esse vídeo de resposta vai ser muito bom Porque é um contra-argumento, o cara aqui vai tá aí Somando, assim como a opinião dos meninos aí somaram Foram opiniões inteligentes Porque como eu falei, atrapalham muito Ainda mais se a outra pessoa não souber reagir Realmente pode fazer com que o trio aí sofra demais Mas vamos usar o exemplo, a Hinamori aqui Principalmente se ela estiver com arma Ela vai tirar aí taxa de bloqueio Vai reduzir a taxa de resistência e taxa de bloqueio Da front Então aí, mais uma pra tirar resistência E a Lisa Sakura aqui Vai tá Tirando aí 35% da taxa de cura e 15% de resistência Juntando ela com a Heineko A gente vai ter ali 95% Praticamente vai acabar com sua cura Vai realmente deixar sua cura aí Extremamente prejudicada E a taxa de resistência vai ficar lá embaixo Lembrando aí que, cara, é um arregaço É um arregaço na taxa de resistência Então é muito complicado Com certeza, se alguém conseguir escalar essas três Que são três aí que podem ser utilizadas no suporte As três ou a Heineko pode ser utilizada em campo E aí botar a Hinamori E a Lisa Sakura no suporte Realmente é um counter muito forte Imagino que seja o suficiente Pra acabar com esse trio Esse trio realmente não iria fazer festa alguma Mas aí eu tenho uns contrapontos, cara Alguns contrapontos Beleza que fechar esse trio criminoso Não é tão fácil assim Mas eu diria que seja aí até mais fácil Olha só, cara Três personagens UR de evento É mais fácil de você estar fechando essas três Do que você fechar essa trinca Que seria pra counterar as meninas super poderosas Por quê? Mano, vamos lembrar Beleza, a Heineko ali Você vai estar adquirindo ela em banda Então dá pra pegar ela com arma tranquilamente Agora vamos lembrar Que tanto a Hinamori Quanto a Lisa Pra você ter essas porcentagens Cativantemente altas Vocês vão precisar comprar o passe Então aqui a gente já está falando de 300 conto E aí 300 reais ítios Não é qualquer pessoa que vai estar colocando Esse valor no jogo Pra estar comprando especificamente Essas duas personagens O passe da Lisa Que até hoje é considerado Entre os três melhores Pra alguns aí O melhor passe que já lançou Devido às habilidades da personagem Beleza, o cara pode ir lá comprar Mas da Hinamori Eu acho muito difícil Vão ter quem vai comprar É óbvio Mas assim, muito raro A pessoa comprar aí Os dois passes exatamente Então Só disso aí Já fica um pouco pra trás Essa teoria Porque Cara Não é impossível Mas lembrando É mais difícil Você fechar esse trio De counteragem Do que você fechar o trio Da cura Porque a gente está falando aí De três personagens de evento Beleza Mas que você pode adquirir aí A qualquer momento É só você ir farmando moeda E pegar Na loja Olha só E pegar aqui na loja do evento Hoje em dia não é Dor de cabeça pra ninguém aí Tá pegando personagem de De evento Perdão É dor de cabeça nenhuma É mais dor de cabeça aí Tá pegando os personagens De Daqui ó Do passe de temporada Cara Então só daí Realmente já é um contraponto E aí a gente vai entrar agora Na parte também Que é importante Que é o que? Vamos lá É na parte também aqui Da Nemo Cara Porque A parte da ressurreição da Nemo Ela não pode ser Nefada Não vai nefar Vamos lá Vamos ver aqui a Nemo Ou não vai ser Tirada nada Porque Vamos lembrar aqui Olha só Ela vai ganhar Dois fantasmas No início Cada vez que um aliado Estiver prestes a morrer A 100% de chance De acionar o fantasma Beleza? Então Não tem como Tirar isso aqui Eu diminui o efeito Disso aqui Ela vai ressuscitar Uma vez por turno E além disso Olha só Ela vai acionar aqui A abóbora Aumenta a taxa de resistência De todos 5% A taxa de resistência Crítica Em 10% Beleza Mas a parte importante Aqui da Nemo É que O fantasma Que é o grande ponto Nem é tanto Essa resistência Crítica Essa resistência Que a Nemo dá O ponto dela Realmente É a questão Do fantasma Isso aqui Não tem como Mexer Então a gente Já vai ter aqui Nesse trio Poderoso A parte da Nemo Que não vai ser tocado Se a gente For ler a Neliel É bom a gente lembrar Beleza A Neliel tem aqui A passiva dela Olha só Onde ela vai estar Adicionando 2 níveis De bênção Para todo mundo E não pode ser dispersado Então a gente Já tem aqui A cura da Neliel Com a arma Despertada também Vamos lembrar Ela tem aqui A resistência também Que não pode ser dispersada Eu estou falando Essas questões De não dispersar Porque é importante Então Ia ser aí O status Colocado Dessas personagens Batendo de frente Contra a diminuição De status Que a outra trinca Colocaria Beleza Mas cara Eu vou estar ilustrando Para vocês De uma maneira perfeita Que através de uma batalha Aqui do meu servidor Não é Uma batalha Onde envolve Nenhum dos dois trios Na verdade Do meu lado aqui Vocês vão ver a Inou E do lado do adversário Vocês vão ver a Renekou Mas eu acho muito importante Vocês estarem acompanhando Essa luta aí A gente já falou aqui Alguns pontos importantes Já relembramos habilidades Já sabemos Como vai tudo funcionar E aí eu quero que vocês Observem esse combate Uma coisa Que vocês vão concordar comigo Que não é uma parada Tão absurda Assim de você Counterar Não cara É Nem Esse trio aí De Hynekou Elisa Sakura Hinamori Ah Que essas personagens Acabaram com a cura Acabaram com o personagem Da front Não é bem assim E essa batalha aqui Vai mostrar bem isso Vocês podem observar ali O adversário começou normal Quem acompanha o canal aí Já viu essa batalha aqui Algumas vezes Mas eu não sei se vocês Estão prestando atenção Nenhum acontecimento Bora lá Primeiro turno Beleza Dois times se estudando Aquele negocinho Aí vem a Renekou Agora a parte interessante Vem a Renekou Beleza Com arma Tirou aí 60% Da minha taxa de cura A minha Inoue Não soltou o Rage No primeiro turno Então na teoria Ela vai estar soltando o Rage Agora E na teoria também Eu perdi aqui Alguma porcentagem De resistência Que a Renekou tirou Perdi A Renekou tirou aí Uma taxa de resistência Importante Da minha front Aí o time Adversário vai continuar Aplicou o dano dele Legal Conseguiu bater ali Com praticamente Todo mundo do time Você vê que ele bate Com barga Rosu Kimaru Renekou Tudo na front Ele está nessa ideia Aqui vem a Matsumoto Olha só Olha que coisa linda Ah mas a Matsumoto Tirou aí o Dot Não galera Ela não tirou o Dot O controle apenas Ela tirou O status de debuff Que a Renekou aplicou Acabou a Renekou Eu tossi daqui Limpei meu ombro Acabou a Renekou Olha a cura da Inoue Olha como vai vir a cura da Inoue Curou tudo 100% Sem dor de cabeça Por quê? Porque a Matsumoto De verão Com a arma É claro Ela limpa todos os debuffs Inclusive o debuff Da Liza Sakura Inclusive o debuff Da Renekou Inclusive o debuff Da Hinamori Então Está aqui meu contraponto É meu vídeo É a resposta Eu espero que Quem tiver uma ideia De falar Não Marley Mas aí É uma coisa aleatória Se eu fizer isso aqui Eu desafio vocês a falar Porque mais uma vez Repetindo É mais difícil Uma pessoa ter A Hinamori A Liza Sakura No time Junto com a Renekou Do que ter O trio O trio Criminoso E ainda botar o quarteto Que é a Matsumoto De verão No suporte Porque lembrando Cara Esses personagens de evento Por mais Cretino que pareça ser É mais fácil Você adquirir ele Do que os personagens de passe Pô Os personagens de passe A gente nem sabe Em qual momento Vai vir a arma Desses principais Por exemplo Você só consegue Com cash Tem que ter cash Então Mais uma vez Só para deixar claro Tem isso É um trio mais difícil De você formar E mesmo formando Tem como você Tomar um counter Do counter Olha só que legal Que reviravolta Por isso que o blitz É tão incrível O counter do counter Como eu falei Seria A Matsumoto de verão Porque ela limpa tudo E aí é safe É só alegria Não atrapalhou A cura da Minoi Como vocês viram Eu acho que a Minoi Vai curar de novo Nesse turno Uma resistência Também já foi restaurada Beleza Que ele curtiu Um pouco o momento Ali Da resistência Mas só foi Naquela vez Ali Porque essa retirada De resistência Seria por dois turnos Nem adiantou muito Ela só de novo E novamente A Inoi Curou a vida De todo mundo De boa Tranquilazinha Na lagoa Aí vai conseguir Ver a Raineko De novo Vai fazer isso Beleza Aí o time dele Vai bater aqui Nesse torrejo Agora Os personagens dele Bem empados Casashin Aí na skill Bateu Legal Tirou ali Nenhuma barrinha Da Inoi Aí vem de novo Aqui A Matsumoto Já limpou Minha fronte Já tá de boa De novo Se a Inoi Tivesse com rage Ia encher a vida De todo mundo No máximo Então cara Não tem aqui Uma forma De você falar Que vai cauterar 100% Ah Marley Mas aí você colocou Na ordem Cara Mesmo se tirar a ordem Aí e botar A Raineko Inamori A outra Alisa no suporte Não vai dar pra encaixar A Matsumoto Sempre vai tá limpando Aí De alguma maneira É claro que vai atrapalhar Não tô dizendo Que vai ser a mesma coisa Vai atrapalhar muito Mas Counterar Ou fazer com que Esse trio Não funcione mais Eu acho que Não 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 irá acontecer Cara Por conta da Matsumoto Porque você só vai ter Um turno ali Praticamente Que você vai pegar Isso tudo Diminuído Aí Ou nem isso Ou nem isso Aí você vai conseguir Então Fica aí O vídeo A resposta Espero que vocês Tenham gostado Aqui Desse novo tipo Aí de De situação Eu achei bem interessante Trazer aqui Esse vídeo Essa discussão Se vocês acharem Furos aí Minha teoria Vocês podem Tá falando aí Nos comentários É como eu falei Repetindo É claro que tem As ordens aqui Tudo mais Porém A Matsumoto aí Ela De verão Consegue Limpar tudo Inclusive Esse debuff De diminuir a cura Ou de diminuir a resistência Então não é algo assim Que Ah Coloquei aqui Então esse trio Não vai funcionar Não é bem assim Não é bem assim Mesmo Então é isso Pedindo aí Para vocês Estarem deixando O like No vídeo Se não é inscrito No canal Se inscreva Venha fazer parte Da família Guerras Bleach Entre aí No grupo Do WhatsApp Do canal Fiquem com Deus Até a próxima Um grande abraço E Falou Tchau 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 Tchau